A Polícia Militar de Mato Grosso deflagrou na última quinta-feira a Operação Tiradentes, momento em que houve o aumento na intensificação do policiamento nas ruas e avenidas de todo o estado. A ação que durou até a noite de domingo foi bem tranquila aqui em Alto Garças, com o registro de apenas uma ocorrência. Alto Garças foi bem tranquilo, nós tivemos somente uma ocorrência de trânsito, de acidente de trânsito. Não tivemos outras ocorrências a serem ter a participação da Polícia Militar.